No outro dia, você acorda... Caramba, eu tô... Eu tô o quê? Eu tô sol... Boa, boa. É isso aí. Eu gosto de ver assim, dedicação. Vendo vários vídeos, aprendendo muito português. E como sempre, eu falo para vocês, pratiquem todos os dias, ok? Não confunda você conhecer uma palavra com saber uma palavra. Então, hoje, a gente vai aprender como dizer em português, várias formas de dizer que... E falando de el alma, por que vocês não se decidem no gênero espanhol? El alma, las almas. El fuente, las fuentes. El arma, las armas. É homem ou mulher, entendeu? É homem ou mulher. Em português não acontece isso, então... Mas sim. Continuando... Caramba, tô com... Como é que eu falo isso em português, hein? Que eu tô com dor. Eu tô com uma dor no ombro, né? Ou também posso falar que ontem eu fui para a academia malhar, fazer exercício, né? Eu tava lá levantando e... Caramba! Dei um jeito no braço, no ombro, né? Dar um jeito é você... Dar um jeito é, tipo, pegar de mau jeito. Fazer algo que não deveria ser feito, né? Dar um jeito, tipo, ai, caramba! Agora o meu ombro tá quebrado. Caramba, eu tô quebrado, entendeu? Tá doendo. Ou eu fui para a academia, comecei ontem. Não, comecei já faz três dias, vamos supor. Então, nos primeiros dias, é o mais difícil. Você fica muito dolorido, né? Você fica muito o quê? Muito quebrado. Você não vai falar, estou quebrado da academia. Não. Tô quebrado, ok? Estou, tô. Tô quebrado. Não, cara, eu não vou para a academia porque eu tô quebrado. Lembrando que quebrado também pode ser de dinheiro, ok? Não, eu tô quebrado, eu tô sem um tostão. Eu tô sem uma prata, eu tô liso, sem dinheiro. Caramba, ontem eu tava numa aula lá de arte marcial e machuquei o pé, né? Machuquei a perna e eu tô todo lascado. Dói a perna, dói o joelho, dói o meu cotovelo, dói o meu ombro. Ou seja, eu tô todo lascado. Lascado seria o quê? Sem um pedaço, entendeu? Tipo, tá lascado, tá lascado. Lembra do tempo da idade, do tempo da pedra lascada. Caramba, aula de história. A outra, eu tô todo moído, né? Tá doendo aqui o tríceps, eu tô moído. Doído também, ou dolorido, eu tô só o bagaço da laranja. Nossa, mano, hoje eu tô só o bagaço da laranja, eu não tô aguentando nada, tá doendo tudo. Ou também, se você tem um copo e você quebra um copo de vidro, você vai ter os pedaços do copo, né? Se você tentar juntar o copo outra vez, vai ser complicado, né? E não vai ficar do mesmo jeito. Então a gente fala, isso aí se chama os cacos de vidro, ok? São os pedaços de vidro. Cacos de vidro. Quebrei o vidro? Quebrou o copo, alguma coisa? Ei, cuidado aí no chão, que tá cheio de caco de vidro. Então você pode falar que você tá só o caco. Lembra naquela... Quando você tá tomando uma breja, e você passa dos limites tomando a breja, no outro dia você acorda... Caramba, eu tô... Eu tô o quê? Eu tô só o caco, ok? É isso que você fala em português. Dormi de mau jeito e eu tô com... Em Colômbia, esse é mico, tenho um mico. Tocicolo, ok? Ai, caramba, dói o pescoço. Pescoço, ok? Pra ser humano. Não somente pra um animal. Porque aqui na Colômbia fala pescoço. O cuello para hombres... Para hombres, para humanos. E pescoço pra animais, né? O pescoço de la gallina. Em português não, a gente fala pescoço pra tudo. Pescoço da girafa e o meu pescoço. Você também pode falar que tá zoado ou tá zoada, ok? Eu posso chegar na academia e falar para o instrutor, né? Cara, a gente pode fazer uns exercícios, mas ter cuidado com o que for de ombro, porque o meu ombro é um pouco zoado. Ou seja, meu ombro não funciona como deveria. Tipo, se eu levantar aqui e colocar um pouquinho para trás... Ai, caramba! Sabe, dá um jeito. Não, não, não. Tá zoado, tá zoado. Ou seja, qualquer coisa que esteja zoada não está funcionando como deveria, entendeu? Então é uma palavra muito usada em português. Tá zoado. Isso aí vai zoar. Se você continuar fazendo isso aí, vai zoar. Vai dar problema, entendeu? Então, tô com o ombro zoado. Tô com o joelho zoado, ok? Tô com o pescoço zoado. E claro, também vai ter aquele momento que você... Mano, você dá PT. Você saiu para uma festa, alguma coisa, você dá perda total, entendeu? Não tem como se recuperar, ou seja, você... Ou seja, se acabou, tá só o bagaço, tá só o coió, tá só o pito, tá só... Galera, só complementando aqui com outras que eu encontrei na internet também. Se liga aí. Tô só o resto. Tô só o projeto. Tô... Tô só o milho da pipoca. O milho da pipoca, né? Tipo, o resto, você faz pipoca, fica o milho embaixo, no fundo da vasilha, do pote lá que você tá comendo. Você é tipo o milho da pipoca, o resto. Eu tô assim, tipo... Tô só a capa do Batman. Tô só o caroço da jaca. Nossa Senhora, eu tô só o caroço da jaca. Ok, galera, continuando aí. Tem várias formas para você falar que uma pessoa tá só... Tá assim como o quê? É tipo, ah, caramba, tô morto, entendeu? Galera, é isso aí. Eu gostaria de saber em espanhol, no país de vocês, como é que se diz, várias formas para dizer Deixa nos comentários aí, para eu aprender também com vocês, ok? É interessante ver essas variações em cada país, porque tem muitas vezes que até mesmo se usa da mesma forma que em português, sendo que é a versão em espanhol, beleza? Então, até o próximo vídeo. Recomende esse vídeo se você tá aprendendo português, gostou do vídeo, aprendeu alguma coisa e tem alguma amiga aprendendo, recomende o vídeo, ok? Deixa o comentário, deixa o like e eu estarei aqui por vocês, ainda mais para vocês que ficam até o final, para vocês que se dedicam, que são as pessoas que eu mais valorizo. Pessoas comprometidas em atingir seus objetivos. Então, galera, abraço para vocês e a gente se vê na próxima. Valeu, tchau!